É que hoje é um momento importante traçar uma linha aqui de qual é a nossa atuação e a nossa credibilidade. De reiterar, seu ministro da Justiça, sim, as imagens, com um prazo de 48 horas para que ele responda, envie para cá essas informações, sob pena, sim, de essa comissão encaminhar à Procuradoria Geral da República uma representação por crime de responsabilidade contra ele, porque ele não pode, eu vou usar aqui um gerúndio educado, não pode continuar andando para essa comissão, menosprezando o trabalho parlamentar, como ele vem fazendo desde que sentou naquela cadeira de ministro. E chama muito a atenção que alguém que quer ser ministro do Supremo Tribunal Federal, como Flávio Dino, não saiba e não queira cumprir a lei, presidente. É óbvio que essa CPMI tem poder de polícia e que nós podemos ter acesso às imagens. Então, meus parabéns, só queria lhe dizer que Flávio Dino foi às redes e o senhor já ganhou um inimigo.